Bom galera, vim dar uma anunciada pra vocês Que tem uma série muito louca aí no canal Entra na descrição, clica lá E vê a série nova que vai sair galera E mais uma coisa, bora bater dois mil likes Pra poder sair um vídeo novo E também, bora comentar Valeu, falou e fui, tchau Episódio de hoje O Encontro com a Nétaly Vamos Bruno, tamo quase chegando nessa cidade Cara, será que a gente tá atrasado? Eu acho que sim, vamos correr Corre, corre, corre cara Ai meu Deus do céu, ai ai, eu com licença Oi pessoal, tudo bem? Sai daqui moleque Eita pera, meu Deus do céu Ai 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 Tá, 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 tá Chegamos cara, vem que horas são, vem que horas são aí Deixa eu ver, meio dia Cara, era pra gente estar aqui sete horas da tarde A gente chegou meio dia, a gente não tá atrasado Ah, entendi Caramba cara Não, você apressou a gente E daí, pelo menos a gente chegou mais cedo Ah não, cara, não, não, não Nossa, não, não Eu tentei sentir o cheiro dessas plantas aqui Porque elas são muito cheirosas Então, sim pra vocês A gente já veio aqui? Lógico que a gente já veio, cara Você não lembra? Ah, é verdade Aqui se eu não me engano é um laboratório É, é, é um laboratório pré-histórico Vamos lá Não, não Aqui vamos lá, cara Tá, é, você tá com a roupa aí, né Os ternos e tal Que eu pedi pra você comprar Pra gente encontrar a Neto e tal, né Eu tô com a minha Como assim você tá com a sua? Eu não tô com a sua, cara Você tava com a minha sim Não, você não Tô juro, eu tô com a minha sim Nossa, cara, geleia, sério Ô Bruno, dá pra você entender na casa? Beleza Tá, vamos se arrumar logo, cara Eu vou até abrir aqui o armário Pra ver se tem alguma coisa pra mentir no meu cabelo, né Vai, vamos logo, vai, bora Aí, cara, vamos lá, cara Que a Neto tá esperando a gente num restaurantezão, cara Ah, beleza Então vamos, cara Ô, esse terno aí você pegou do seu avô, velho Peguei ele Falou que eu podia pegar Ah, não sei, não Eu peguei do meu pai o terno Ele me enviou por... Ele tá em uma região aí Eu não sei que região que ele tá Eu sei que ele pegou e me enviou Esse terno E ele falou que usou pra conquistar minha mãe, né Eu acho que tá... Eu nunca conheci seu pai Ah, cara E acho que você nem vai conhecer, cara Rapaz Eu quase não vi ele Ele virou um treinador Pokémon E foi seguir sua jornada Faz sentido Mas, ô, cara Que que foi? Sua mãe, ela não vai com seu pai, não? Não, cara Porque minha mãe, ela prefere ficar em Palette mesmo A cidade dela Ô, Wave Tá, vai, vamos logo Vamos lá Cara, tô até com medo Será que... Será que eu deixo um Pokémon... Um Pokémon com mais grife aqui andando com a gente, ó Por exemplo O nosso Azelf Eu vou deixar ele aqui, vai Vem aqui, Azelf, vambora Eu acho melhor não Ele é lindário Ah, é, né, cara Vem, volta, Azelf Que assim, um Pokémon... Um Pokémon tem um grife aqui, ó Esse Pokémon aqui, ó Te enchei no saco, cara Ô, Gloom Dá pra você dar licença pra nós? Porque a gente quer ir pro encontro aqui Vamos lá, Starraptor Eu vou em cima dele pra ter estilo, rapaz Que isso? É, muito estilo, filhão Starraptor Um Pokémon da grife, cara Da grife Ei, tu velhão Ah, com licença Oi, cara Beleza, cara Alguém tem patê de frango? Ah, eu tenho Vem aqui Ô, Bruno A gente tem que ir pro encontro lá da Neto Ele sabe? É, é verdade Depois eu te dou Ah, tá bom, depois você me dá Meu Deus, Bruno Você quer dar patê de frango pro cara? Ah, ele pediu Ele foi tão educado? Não foi educado, não Ele chegou gritando, cara Peraí, Bruno Você não chamou a gente pra esse restaurante aqui? Eu falei pra você pegar um restaurante de grife Te dei Mó dinheirão que eu ganhei na liga Pokémon Ah, esse aqui tá bom Vai me dizer que você gastou Gastou o dinheiro que eu te dei Pra comprar patê de frango Não gostei Não gostei desse dinheiro pra comprar patê de frango Cara, você tá me deixando bravo, cara O que você mandou eu dizer? Era mó dinheiro, cara Mas você mandou eu dizer Ele merecia um negócio melhor do que esse, cara Ah, mas tá bonito, olha Cara, isso aí vende macarrão E daí? Olha, macarrão Ah, eu sei, macarrão é bom, cara Mas, pô, velho Deixa eu ver o nome desse restaurante Só pra ver se é um nome estiloso Ah, Pokerante Beleza, beleza Eu vou perdoar dessa vez Beleza, vamos entrando lá Opa Cara Por que a Netany tá sentado no chão? Eu não sei Netany Oi O que foi, Bruno? Eu não tô me sentindo muito bem, não, cara Mas eu vou tentar ficar aqui Tá bom Ô, Netany É, pode sentar aqui Pode se sentar Beleza Caramba E esse é o troféu que você ganhou na... Caramba É sim, é muito bonito, né? Aham Então foi por isso que você demorou pra vir aqui? Sim, eu tava recebendo os presentes e o troféu Ah, que legal Olha a sua chance, que legal Beleza Aham, 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 é... O que que eu ia falar? Agora... Ah, é, Bruno Vai lá pegar a comida pra nós Tá bom Ah, então vocês podem me dar o macarrão Ah, cinquenta reais Ê, a gente já reservou isso aqui Era pra ser de... É Tá, isso aqui é de grife Tá bom, tô Ah, obrigado, obrigado Aí Aí, Bruno Agora Bota em cima da mesa aí, Bruno Pra nós comer Ai, caraca É tão difícil Calma aí Bruno, não é tão difícil botar em cima Dá mesmo o negócio, né? Dá aqui pra mim, vai Dá aqui pra mim, vai Tá bom, tô Aqui, cara Essa aqui é a minha comida, cara Vamos botar aqui, ó Vou tirar o troféu daqui Porque por enquanto tem que ficar aqui Nossa comida pra quem quiser se servir, beleza? Ah, botei no chão sem querer Beleza, tá aqui Tá aí, boa, né? Ah, a gente tá com uma fome É, vamos comer, então Ai, a gente, eu preciso aumentar Que isso? Ah, o Bruno foi embora Ah Que estranho, cara Ah, tá Acho que ele foi no baile Eu acho que ele tava conseguindo Vamos, você viu ele saindo andando Ó, mas Eu vi Você tá bonita, hein, Nathalie Obrigada Você também tá elegante Ah, bonita eu nunca tô Então eu não vou falar nada Ah, será que aqui não tem biscoito? Sabe por quê? Porque eu amo biscoito, cara Devia ter, hein Pera aí Todo mundo do chão O cara, você tá louco Que susto, cara Meu nome é Grunt Para de rir de mim Que nome feio É, tipo isso Horrível esse nome dele Me respeita E deita no chão E me passa todos os seus pokémons Ah, cara Ô, Nathalie Você quer acabar com ele? Eu vou que dar as ondas, viu? Vamos Deixa ele te matar Ele tá estragando o encontro Vai Caramba, olha o seu Porygon Vai, vai Vence esse cara Vence esse cara Tomou um couro Super Sonic Boa Caramba Volta aqui o seu Ei, filha da mãe Ele fugiu, Nathalie Pois é Caramba, e esse seu Porygon Que forte que ele é Sim, ele evoluiu muito É, olha só Que bonitão, hein Será que a gente continua comendo Ou vamos atrás do Bruno? Eu não sei Vamos comer Ah, tenho certeza, cara Eu acho que ele tá em perigo Calma aí Nathalie, eu vou tentar procurar ele Fica aí que eu vou tentar procurar ele, tá? Beleza Ai, ai, ai Caramba Eu achei que esse restaurante era muito ruim Mas olha só que legal Tá, Nathalie tá lá dentro Ai, será que eu vou procurar o Bruno? E agora? Vamos dar uma olhada aqui Ai, ai, ai Eu acho que ele tá lá Eu acho que ele já foi embora, cara Mas tá Vamos procurar ele Porque sem o Bruno Não vai dar pra comemorar isso aqui E, peraí Onde será que tá o Léo também? Tá, eu vou buscar o Bruno Vamos ver se ele tá lá em casa Vai, porque a jornada nunca acaba Bora Eu acho que ele tá lá em casa Eu acho que ele tá lá em casa Eu acho que ele tá lá em casa